Fala galera do canal Clickbait com mais um vídeo de Elden Ring Dessa vez aí trazendo pra vocês como conseguir aí ativar o elevador de Dektus Pra ativar esse elevador aí galera, a gente precisa de dois medalhões O primeiro fica bem aqui no comecinho do jogo, eu tô mostrando agora a localização aí pra vocês Vocês vão vir nesse forte aqui e vão fazer o mesmo caminho que eu tô fazendo Até o baúzinho no topo dele, pra gente tá conseguindo aí a primeira metade do medalhão, beleza? E bom galera, vai tá bem nesse baúzinho aqui ó, que já tá aberto pra mim porque eu acabei pegando E não salvei o vídeo, mas vai ser a parte esquerda aí do medalhão Essa que eu vou mostrar agora pra vocês aí E bom galera, vamos pegar agora a segunda metade aí do medalhão Vocês vão vir aqui ó, na região de Kaelid Exatamente onde eu tô marcando pra vocês E vocês vão subir nesse forte aqui e pegar o baúzinho que tem lá E aí a gente vai achar a parte direita pra tá juntando aí o medalhão e ativar o elevador, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E bom galera, com as duas partes aí em bons, a gente tem que vir nessa localização que eu vou deixar agora aqui no vídeo, que é onde tá aí o grande elevador de Dectus, e a gente vai usar agora os dois medalhões pra tá subindo nesse elevador aí e chegar na região do Platô Alto. Então galera, esse aí foi o vídeo, se o vídeo te ajudou, deixa um like aí pra fortalecer o canal, se restou alguma dúvida, comenta aí que eu tento te ajudar, eu fico por aqui, valeu, falou e até a próxima, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!